Programa de Casa, um oferecimento, Perciflex, há 23 anos, fazendo parte do seu ambiente. Hoje no Programa de Casa, a mostra de decoração ambiental, o evento realizado na Aldeia Acabamento, o de Casa Indica e muito mais. Não sai daí, o Programa de Casa está só começando. Com localização privilegiada no setor oeste, o San Marino Suite Hotel dispõe de um dos melhores cafés da manhã da cidade. Seu evento terá o conforto que você merece, com business center, salas diversificadas e um centro de convenções que atende até 450 pessoas. Suas suítes são amplas, com quarto e sala e internet gratuita. Seu momento de lazer também estará garantido. San Marino Suite Hotel, você merece esse conforto. Fone 3250-4600 Fone 3250-4600 Olá, o programa de casa está no ar E pra você que gosta de cinema e decoração A Ambientar 2010 juntou esses dois ingredientes E misturou com profissionais e estudantes de arquitetura e decoração E o resultado você vê aqui no Especial Ambientar Especial Ambientar, um oferecimento Perseflex Fazendo parte do seu ambiente Do mundo dos sonhos de Alice no País das Maravilhas Para Ambientar 2010 O programa de casa abre seu Especial da Mostra Com a Sala de Leitura Do design Denis Rezende E dos arquitetos Luane Tarram, Carolina Gubergo Faisal e Tiago Novo Denis, a inspiração de vocês está ligada com o tema da mostra que é o cinema Mas qual foi a razão por que a escolha de Alice no País das Maravilhas Foi por uma razão pessoal ou pela variedade Pela capacidade que o filme tem de proporcionar as cores, o movimento A escolha foi unânime entre nós quatro A equipe do escritório E o tema pelo fato de ser Alice foi a nova versão que o Tim Burton acabou apresentando para a gente recentemente E essa leitura trouxe para a gente a oportunidade e a variedade de estar utilizando várias cores Como foi essa parceria entre vocês quatro? Na verdade o escritório é formado por eu, Luane Tarram, Tiago Lobo e Carolina Guberto Faisal E nós fomos convidados a participar da mostra E com isso nós acabamos fazendo a concepção do ambiente Luane, aqui é a sala de leitura O que é preciso nesse ambiente para gerar esse conforto? O principal objetivo da sala de leitura é trazer o conforto, como você mesmo diz E para isso a gente trouxe o sofá imperador A iluminação É esse espaço aqui que é um espaço de leitura mais coletiva E a gente tem um espaço de leitura mais individual Que ela também é um espaço mais aconchegante Que traz esse conforto individual Os móveis aqui apresentam um design bem diferente Que retratam a chegada da personagem principal do filme, da Alice, no mundo dos sonhos Isso foi pensado também? Isso foi pensado sim A gente pegou a imagem, a concepção do filme Da hora que a Alice cai no buraco E tudo cai em cima dela E naquele momento a gente pensou já nas coisas caindo Como está aqui atrás Exatamente nesse momento do filme Luane, para finalizar Deixa algumas dicas desse ambiente Para o pessoal de casa usar O principal para mim é a funcionalidade do ambiente Lembrando da boa iluminação Lembrando da boa circulação Pensando sempre que os imobiliários tem que atender as necessidades do proprietário E aproveitar o ambiente O oferecimento a três interiores Despertando o seu estilo Foi pensando em conforto e funcionalidade que eu apresento o loft do crítico de cinema E é nesse ambiente masculino e moderno que eu entrevisto as arquitetas Vanessa Chaveiro e Letícia Ferro Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Vanessa? Tudo Bom, eu quero saber o estilo desse crítico de cinema Qual é o perfil desse cliente de vocês? Olha, ele é um homem viajado Que trabalha muito Então, ele gosta muito de conforto De coisas modernas A gente pensou num ambiente que fosse ao mesmo tempo aconchegante Para quando ele viesse estar em casa E também quando ele quisesse trabalhar em casa E ele gosta muito de receber também Então, a gente fez um apartamento, apesar de ser pequeno Que cabe muitas pessoas para ele receber Então, é por isso que esse ambiente, ele alia o conforto E a praticidade e a funcionalidade do trabalho dele Isso Ele pode tanto trabalhar quando tem um jantar romântico ou de trabalho mesmo O ambiente atende a todas as necessidades dele Apesar de ser pequeno, consegue isso Aqui eu percebi que tem vários objetos O mobiliário é bem moderno Que até você já tinha comentado comigo antes Foram tendências que vocês trouxeram da Feira de Milão Mas ao mesmo tempo tem objetos clássicos e contemporâneos Esse mix é o diferencial do ambiente? Aqui é um estilo contemporâneo Que hoje o estilo contemporâneo eu acho que ele alia várias tendências O moderno, o rústico, o clássico No ambiente só, nós conseguimos colocar o rústico na varanda O moderno, ele ficou presente no sofá-cama Que é uma linha italiana Os móveis que nós desenhamos têm uma linguagem também moderna Nós entramos com os acessórios de antiquário Que são os muranos E colocamos ainda as peças clássicas Que são os lustres e as arandelas de cristal E isso tudo, esse mix, eu acho que ele conversou bem Ele deu uma linguagem bacana Sem um sobressair mais que o outro E funcionou, eu acho que ficou bacana E ainda também teve jogo de cores Isso Nós entramos, como é um ambiente masculino Nós entramos com cores escuras O azul, que é uma cor universalmente masculina Aí jogamos o preto E fomos clareando com o piso Com os objetos de decoração Para não pesar, para não fechar Para não ficar um ambiente escuro Eu acho que esses toques do azul Tanto nos materiais diferenciados Como no silestone Que a gente fez as bancadas E o sofá no camussa Ele também acalma Porque a gente usou muito preto E esses toques de azul Vieram dar uma tranquilidade no ambiente E que veio a ser assim Duplicado, triplicado Com o uso dos espelhos Que a gente procurou jogar Em vários lugares Na mesa Nas paredes Até nas laterais da banheira A gente jogou o espelho Para dar essa ampliada Porque realmente era muito pequeno Falando ali na parte da banheira Aqui é um ambiente Que é relativamente pequeno Como foi estar fazendo A integração desse ambiente Sendo que ele tem Ele tem vários espaços Vários momentos Tem a sala Tem a cozinha Tem a parte da banheira Olha, essa foi uma das partes Mais fáceis Porque a gente quis Como a Vanessa falou Dialogar tudo Então A gente abriu tudo Para que tudo pudesse funcionar junto A não ser a parte do serviço E o banheiro Que são mais isolados Mas a bancada do home Com a cozinha junta A banheira integrou-se Perfeitamente na lateral Do sofá cama A varanda se integrou Com a sala Então Foi uma das partes mais fáceis Dos cinemas Hollywoodianos Direto para os banheiros Da Mostra Ambientar 2010 E os responsáveis Por esse projeto Quase cinematográfico São as designers Tainá Tomé E Rana de Oliveira Tudo bem meninas? Tudo ótimo O banheiro de vocês Remetem às famosas Hollywoodianas Como a Marilyn A Audrey Esse foi o ponto principal Do projeto de vocês? Sim Nós buscamos as divas Como ponto principal Do nosso projeto Como ponto de partida E assim Unindo Os bons parceiros Juntamente com o que há De melhor No mercado goiano Nós podemos representar Esse banheiro Com o que há De melhor Do projeto de partida E aí